Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje eu quero fazer uma afirmação para você. Eu quero afirmar que a sua vida pode mudar. Às vezes a gente olha para nossas situações, a gente olha para a situação atual, a gente não vê saída, não vê uma solução, não vê para onde ir, mas eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração, a nossa vida pode mudar, a sua vida pode mudar. Eu olho para a minha própria vida e eu quero te mostrar um pequeno testemunho daquilo que Deus pode fazer com a gente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra isso. Você olha um pastor de ovelhas, como Davi se transformando em um rei, você olha um Daniel que chega cativo numa Babilônia, se transforma o segundo homem mais poderoso da Babilônia, você olha para um Mardoqueu que é simplesmente, faz parte de um povo dominado, que se transforma o homem mais poderoso no reino de Assuero. Então a Bíblia tem esses exemplos, esse poder, Deus tem esse poder de mudar a nossa história. E quando eu olho para a minha própria história, me lembro que comecei a trabalhar com 11 anos de idade, era guarda mirim lá em Juiz de Fora, e tinha que estudar à noite com 11 anos de idade. Naquela ocasião, só estudava à noite pessoas que repetiam, alguma coisa desse tipo. Era muita gente grande dentro das salas de aula. E eu mesmo estando no ginásio, estudando à noite para poder trabalhar de dia, eu acreditava no futuro. Eu ia a pé, andava um espaço muito grande para poder ir até a escola, lugares às vezes escuros. Mas eu acreditava que um dia eu ia ter uma situação diferente. E eu fui crescendo, fui vendo as coisas. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente acha que ninguém mais passa aquilo, que a vida é complicada só para a gente. Mas deixa eu te falar um negócio, a vida é difícil para todo mundo. Eu me lembro de muitas vezes que eu fui ao supermercado com a minha esposa, e eu simplesmente ia com a calculadora, ia somando, eu tinha aquele vale alimentação que eu recebia. Não era muito, mas era algo bom para mim. E eram os tickets, e a gente procurava supermercados que aceitavam aquilo, ou mercadinhos, e a gente ia na calculadora. Quantas compras eu fiz com a calculadora na mão, porque se passasse daquilo não tinha jeito. E me lembro das vezes que a minha esposa tinha duas saias, que na época se ia na igreja de saia, era para o ano inteiro duas saias. Eu trabalhava e tinha que trabalhar já nessa ocasião de camisa social, e eu tinha duas camisas sociais só, duas. E eu tinha que usar gravata, então eu tinha uma camisa social listrada de vermelha, uma gravata vermelha e uma azul, listrada de azul com gravata azul. E eu tinha que, enquanto uma estava lavando e secando, eu tinha que usar aquela até que ficasse pronta a outra. A vida não é fácil para ninguém. Me lembro que um dia eu tinha um chevetinho em 75, e na ocasião eu tinha até seguro desse chevette, acredito? E depois, eu tão apertado, a vida tão apertada, eu cancelei o seguro desse chevette, e acabou que um dia eu bati em dois carros, e eu me arrependi de ter cancelado aquele seguro, e eu pagava quase 70 e poucos por cento por mês do meu salário para poder pagar o conserto do outro carro, e o meu carro ficou amassado. Eu me lembro que depois que eu consertei esse chevet de 75, um dia eu desligando ele na minha casa, eu não tinha garagem ainda, mas desligando, o motor bateu. Existem momentos da nossa vida que a gente acha assim, meu Deus do céu, não tem mais o que piorar na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi desde essa época, que a maneira com que você enxerga o futuro, pode ser a maneira com que você vai chegar lá. Eu não sabia como melhorar de vida, eu não sabia, eu não tinha dinheiro para pagar a minha faculdade, hoje eu sou formado em Direito, eu tenho administração, eu sou consultor de empresas, eu estou terminando agora no mês de maio o meu mestrado em Direito, já estou aprovado para fazer o mestrado em Administração, e eu não sabia como eu ia conseguir as coisas, eu ficava como você, como muitos outros, meu Deus, como é que vai mudar a minha vida? Mas a gente tem que começar a acreditar em Deus, e acreditar também naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e eu comecei a batalhar, e mesmo sendo um garoto de 11 anos, eu acreditava no futuro, andando numa Brasília, ainda estava amassada na frente, eu olhava alguns carros na rua, eu falava, um dia eu vou ter um carro desse, olha, sonhar não custa nada, imaginar um futuro melhor não custa nada, você pode até não saber como chegar lá, mas Deus tem um caminho para te levar até lá, você vai ter que se esforçar, você vai ter que batalhar, você vai ter que acordar cedo, mas acredite, você pode fazer isso tudo e não adiantar nada, mas se você fizer com Deus essas coisas, as coisas podem melhorar. Eu passei fase na minha vida, eu tinha a minha casa, eram três cômodos, era uma cozinha que não tinha azulejo, não tinha nem piso, era um banheiro e um quarto, e não tinha nem janela, eram basculhantes e não tinha nem vidro no basculhante, e morando em Petrópolis, às vezes o russo, que a gente chama de russo, era neblina, entrava na minha casa, e meu filho, quando nasceu, eu morava nessa casa, isso tem 21 anos, e eu pegava plástico, saco plástico de supermercado e colocava nos vidros, e era um tempo difícil, era um tempo que realmente a gente gostaria de ter pulado, ou talvez você esteja vivendo esse tempo agora, ou talvez você já teve as coisas e perdeu por algum motivo, mas eu quero te dizer uma coisa, se você teve as coisas e perdeu, escuta o que eu vou te dizer, você já sabe o caminho de como conseguir, então ao invés de você falar, também desistir, não, tudo que você conquistou, dá para conquistar duas vezes e dá para ir mais longe, ou talvez você ainda não conquistou nada, e você está nessa situação, olha, eu não tenho nada, eu não consigo nada, nada na minha vida vai para frente, escuta o que eu vou te dizer, a vida de Jó também estava assim, parecia que fazia fila má notícia para ele, teve uma época na minha vida, que também estava meio estranha, não vou exagerar dizendo como Jó, porque se você ler o texto de Jó, você vai ver que a gente não está igual a ele, mas eu estava em uma situação muito difícil, parecia que as más notícias estavam se enfileirando na porta da minha vida, mas olha, escute uma coisa que eu vou te dizer, os anos foram passando, eu fui me dedicando, eu fui trabalhando, eu fui aprendendo, eu fui buscando mais de Deus, e eu posso dizer uma coisa, não tenho tudo o que quero, não conquistei tudo o que eu gostaria, mas eu posso dizer que eu estou mais longe do que quando eu comecei, talvez se você olhar hoje mesmo, estando em um momento de crise, talvez você vai chegar à conclusão que você está mais longe do que quando você começou, mas grave, você não está ainda aonde você pode chegar, eu acredito que a gente tem um propósito muito maior do que isso, talvez eu consiga te compreender, por tudo que você tem passado, eu fui poder fazer o enxoval do meu filho, do nascimento do meu filho, faltando uma ou duas semanas, recebi um trabalho que eu tinha feito para poder usar para isso, minha esposa, como eu te disse, tinha duas peças de roupa para o ano inteiro, eu tinha duas camisas para trabalhar o ano inteiro, mas acredite, isso não é o nosso futuro, isso não é o que vai ser o resto da sua vida, isso é uma fase, toda fase depois de vencida, ela passa e vem uma fase nova, talvez essa fase nova tenha desafios novos, mas acredite, quando você cresce, os gigantes também crescem, porque aquilo que te perturbava antes não te perturba mais, mas os nossos inimigos e os nossos desafios nos fazem crescer, nós devemos orar e dizer, Senhor, nos dê desafios, então acredite, se Deus tem tido misericórdia de nós, para nos fazer chegar mais longe, você vai ser alguém alcançado pela misericórdia de Deus, porque você também é filho dEle, então eu queria compartilhar isso com você, a vida talvez não seja fácil para ninguém, talvez você esteja passando a pior fase, mas acredite, Deus muda a nossa história, o que você está falando hoje, que é o fim, é apenas um milagre, que Deus vai fazer na sua vida, um abraço, Deus te abençoe, e até a próxima.